Aleluia! Alguém aqui malhou o Judas? Quem malhou o Judas aqui? Hoje, seis pessoas malaram o Judas? O Judas é o seguinte, é tudo que existe de pior do que em São Paulo, no Brasil, certo? Eu vou trazer o Judas pra cá, pera aí! Esse é o Judas! Esse é o governo pilantra, corrupto, que não toca o salário digno pros aposentados pro pessoal de trabalho, certo? É o que o Judas, certo? O braço, as mãos e as pernas já foi detonado, então vocês continuem com esse Judas! Último som da noite, nada! Amém! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL